Marquinhos filhosos, que estupi! Dona Norte Dona Norte Dona Norte Dona Norte Ei Ei Ei, cê dois Não é muito bom, não é preciso pra lá não Tô pra lá Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Chupa! Chupa chupa... Chupa chupa! Chupa chupa... Fala galera! Achei que pode devagar! Drica, resposta! Resposta! Diga o Drica! 303... Joooooooo! Oi! Sou, sou Sou, sou Sou, sou Vem cá, vem cá Estou... Estou... Tô! Tô! Estou... Estou você, garapa, vou passar um monte de palmas pra ele, galera! Vamos que vamos! Tô chum! Trim! Tô chumando! Trim! 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 Obrigado.